Seleção Brasileira e Flamengo, oferecimento Coração, Brasil campeão Pois então bola pra frente, gente boa Que o talento brasileiro é direito Eu sei que o simples menino de rua É bem capaz de ser o novo rei E-oh, e-oh, deixa a bola rolar E-oh, e-oh, é chocar pra ganhar No futebol, uma escola que jamais se viu Só que essa bola Brasil, e-oh, e-oh, deixa a bola rolar E-oh, e-oh, é chocar pra ganhar No futebol, uma escola que jamais se viu Só que essa bola Brasil Apoio Cerveja Kaiser e Raider Vez de brigar Agora, finalmente, que as autoridades resolveram garantir o sagrado direito de torcer Vamos gritar, agitar bandeiras Rir, chorar, aplaudir, vaiar, pular, roer unhas Gozar e aturar gozação Sofrer com o coração cheio de alegria Agora é hora de voltar a participar do espetáculo Agora é hora de voltar definitivamente aos bons tempos Os gols voltaram Agora que temos novamente artilheiros Agora que as torcidas voltaram a confraternizar em vez de brigar Agora, finalmente, que as autoridades resolveram garantir o sagrado direito de torcer Vamos gritar, agitar bandeiras Rir, chorar, aplaudir, vaiar, pular, roer unhas Gozar e aturar gozação Sofrer com o coração cheio de alegria Agora é hora de voltar a participar do espetáculo Agora é hora de voltar definitivamente aos bons tempos Futebol 92 Futebol 93 Futebol 94 Futebol 94 Futebol 95 Futebol 95 Futebol 96 Futebol 96 Futebol 98 Futebol 99 Futebol 2000 Futebol 2000 Futebol 2000 Oferecimento Futebol 2001 Futebol 2001 Oferecimento Futebol 2002 Futebol 2002 Oferecimento Futebol 2002 Oferecimento Oferecimento Futebol 2004 Futebol 2005 Clubes Futebol 2005 Futebol 2006 Futebol 2007 Futebol 2008 Futebol 2008 Oferecimento Futebol 2008 Futebol 2009 Oferecimento Vestindo a camisa da torcida brasileira Futebol 2010 Futebol 2010 Futebol 2010 Futebol 2010 Futebol 2011 Oferecimento Juntos na arte e na alegria Do futebol na Globo Futebol 2013 Futebol 2013 Futebol 2014 Futebol é emoção Futebol é na Globo Futebol 2014 Futebol 2015 Futebol 2016 Futebol 2016 Futebol na Globo Aqui é emoção Futebol 2017 Futebol 2017 Futebol 2018 Futebol 2018 Futebol 2018 Futebol 2018 Futebol 2019 Futebol 2019 Futebol 2020 Futebol 2020 Futebol na Globo Futebol na Globo Oferecimento Futebol 2020 Futebol 2020 Futebol 2020 Futebol 2020 Futebol 2020 Futebol 2020